Você tem amigos com os quais você pode contar para qualquer situação? Você tem amigos que você pode abrir realmente o seu coração, expor suas fraquezas, expor suas tentações, expor suas necessidades, expor seus fracassos? Você acha que você consegue vencer, superar todos os obstáculos da sua vida sozinho? Ou será que você precisaria de apoio para determinadas situações difíceis na sua vida? Nós vamos falar sobre isso hoje, sobre amizade, sobre compartilhamento, sobre influência. E eu queria que você prestasse muita atenção nesse vídeo, porque eu vou te dar uma dica aqui que talvez seja a dica que te falta para uma vida próspera e vencedora. Por enquanto, se inscreve no meu canal aí, toca no sininho para todo dia você ser lembrado que tem um vídeo novo. E, por favor, se você gostar do vídeo, faz um comentário aí do que você achou, me dá um like. Se não gostar, dá um dislike também, um dislike aí está tudo bem, tá? Eu quero ver com você, Tiago, capítulo 5, versículo 16, que diz assim, Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Quando a gente pensa nos nossos pecados, a gente vai dizer que uma pessoa pode perder o nosso pecado? A gente vai dizer que uma pessoa resolve o nosso pecado? É claro que não. Mas qual é a relação desse texto com a nossa vivência diária? Existe uma relação de todo ser humano que ele só resolve com Deus. Mas existem situações do ser humano que ele resolve com amizades. Quando você cai numa tentação e você pede perdão a Deus, você é perdoado. Ele te perdoa mesmo. Aquilo é apagado. Se você é sincero ao pedir perdão, o Senhor ouve, percebe o teu coração e te perdoa. O arrependimento garante o perdão. Só que às vezes, uma situação da vida, você pede perdão e daqui a pouco você faz a mesma coisa errada. Aí você pede perdão e daqui a pouco você faz a mesma coisa errada. Ou seja, você foi perdoado. Mas você não é curado. Por que não é curado? Porque Deus é insuficiente para te curar? Não. Ele pode curar. Mas você não é curado por quê? Porque você está acostumado com um sistema de vida. Você está viciado em alguns comportamentos. Você está distorcido por certas situações, por certas influências. Então, quando vêm as tentações, você resiste hoje, resiste amanhã, resiste depois de amanhã, mas chega uma hora que aquela tentação te resiste. Por exemplo, uma pessoa que tem um vício de olhar para outras mulheres de uma maneira muito instigante, de uma maneira desrespeitosa, aquela olhada assim que devora a pessoa. Então, a pessoa está acostumada com isso. Os olhos estão viciados. E muitas vezes, essa pessoa pede perdão a Deus porque olhou de uma maneira tão desagradável, tão impura para as mulheres ali, ou a mulher olhando para os homens. Mas aí, ela resiste uma semana, uma semana e meia, com os olhos mais controlados, mas daqui a pouco cai de novo na tentação, erra de novo. Por quê? Porque foi curada. Não, só foi perdoada. E a cura, muitas vezes, ela não vai acontecer simplesmente porque Deus ajudou na sua vida e você foi perdoado. A cura, muitas vezes, só vai acontecer se você compartilhar com alguém, compartilhar o que você está vivendo, para ter alguém para orar com você, ter alguém para suplicar por você, ter alguém para repreender você, ter alguém para questionar você, ter alguém para cobrar de você. Então, por exemplo, se uma pessoa, ela fala para o outro, olha, eu estou discutindo muito com a minha mulher, eu estou brigando muito, eu estou sendo agressivo com a minha esposa. Então, ele confessou o pecado dele para uma pessoa. Aquela pessoa que ouve isso, vai estar perguntando para ele, como é que você está? Melhorou com a tua esposa? E aí, cara, você fez alguma coisa legal? Você elogiou ela hoje? Como é que está a tua vida? Então, o outro começa a interferir na vida, na minha vida, para que eu melhore. É isso que o texto de Tiago 5 está dizendo. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Para serem curados. O que ele está dizendo é você pode simplesmente pedir perdão a Deus no pecado, mas não quer dizer que você não vai cair nesse mesmo pecado daqui a pouco, mas você pode ser curado e não cometer esse pecado mais. Como? Peça ajuda. Peça para alguém olhe por mim, esteja em vigilância comigo, lute comigo, pode me chamar atenção, pode botar o dedo na minha cara, pode me cobrar. Muitas vezes, você só vai vencer certas tentações se você confessar o seu pecado para alguém que pode te ajudar, alguém maduro que pode te auxiliar, alguém experiente, que possa de alguma maneira te aconselhar, tem coisas que a gente não vence sozinho. Deus pode tudo. O problema não é de Deus. O problema é nosso, é a nossa fraqueza. É Deus perdoando, mas a gente não se conecta com Ele para ser curado. E muitas vezes é alguém que vai nos ajudar a nos conectar com Deus para sermos curados, porque alguém vai cobrar da gente uma postura. Então, você precisa ter um amigo, você precisa ter alguém que você confie, você precisa ter alguém que te influencie para viver uma vida melhor. Você está tentando vencer um pecado sozinho, pensou que tinha superado, caiu de novo, pensou que tinha superado, caiu de novo. Chega uma hora que você tem que interromper isso, senão, você vai se tornar uma pessoa viciada nesse pecado. E como que a gente resolve isso? Pedindo ajuda, confessando o nosso pecado para alguém. Você tem alguma coisa na tua vida que você não está conseguindo vencer? Tem alguma coisa na sua vida que toda hora você cai? Pense em procurar ajuda. Deus te abençoe.